Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece eu sou o Luiz Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e agora na parte da manhã aqui ó, quase beirando o almoço Tô indo lá buscar uma marmita, criançada já foi pra escola, ficou eu e a Melissa em casa Então vou lá buscar um almocinho pra gente, e é isso, acompanha o resto do vlog que é nóis, roda a vinheta Galera, acabei de chegar aqui ó, no mercado aqui, tem muitos restaurantes aqui de IPF, essas coisas Mas eu acho que a comida não é muito gostosa, aí eu prefiro comprar a marmita do mercado que é muito boa E eu vou tá mostrando pra vocês aí, tá? Onde eles vivem, o que eles comem e como vivem hoje, no Japa Vlog BR Onde eles vivem, o que eles vivem hoje, no Japa Vlog BR Galera, começou um bom pai, ó, comprei pãozinho com a Melissa, mortadela, mussarela, um docinho também E tem mais um lanchinho aqui, fora a marmita que eu vou pegar agora, que eu tô aguardando aqui Depois eu mostro pra vocês E aí rapaziada, tô voltando agora, cheio de sacola aqui, peguei marmita, peguei café da manhã Mas acho que nós vamos almoçar e o café da manhã vai ficar pro café da tarde, ó Galera, e essa aqui é a minha marmita, ó E essa daqui é a da Melissa, da Melissa feijoada com peixe, tilápia, né? Salada de maionese, eu também pedi salada de maionese Acho que eu não posso comer salada de maionese não, mas Por causa da minha alergia, né? Mas é irresistível O que será esse molhinho aqui? Isso parece bom Deixa eu abrir aqui primeiro aqui e já mostro pra vocês Bom, pessoal, isso aqui é a marmita da Melissa feijoada com farofa e legumes Peixe, salada de maionese E uma mandioca E mais um molhinho aqui, ó E o meu é frango assado com arroz e feijão É... parmegiana É isso E aí pessoal, agora de barriga cheia aqui Eu vou tá limpando essa piscina Que eu desmontei ela, murchei ela Vou guardar pro verão do ano que vem Daqui a pouco começa a esfriar também Apesar de ainda tá quente pra caramba Eu já vou fazendo essas coisas Porque é uma piscina muito boa E provavelmente vai ajudar muito no verão que vem também, né? Então vou tá limpando ela pra poder tá guardando pro verão do ano que vem Eu vou tá limpando ela É galera, o vídeo ficou meio aleatório Acabei de lavar aquela piscina que deu um trabalho Da pega, vai levar uns 3 meses 3 meses não, 3 dias 3 dias Pra mim lavar aquela piscina lá Já pensou 3 meses 3 dias mais ou menos Tem que lavar, secar, ver onde está sujo Lavar de novo E a Melissinha está aqui comigo Oi A gente veio buscar a criançada aqui na creche E tem mais surpresas Também pra vocês, nós compramos mais um bolo Que o bolo da festinha das crianças estava tão bom Que eu resolvi comprar um bolo E é isso pessoal Na verdade esse bolo eu comprei pra uma criança Que queria um bolo Então eu vou dar de presente pra ela Não vou mostrar ela no canal Porque Não quero expor ninguém Mas eu comprei um bolo pra uma criança Pra mim poder estar doando pra ela Eu vou estar mostrando pra vocês o bolo depois Então pessoal Essa criança aí Ela nunca teve um bolo de aniversário Então como todo mundo me ajudou Eu fui abençoado Consegui fazer a festinha dos meus filhos Eu resolvi dar o bolo de presente Pra essa criança aí Tem 5 anos Tem 5 anos de idade também E é isso Eu vou estar fazendo essa doação desse bolo aí Porque Como eu fui abençoado Eu quero também ajudar outras pessoas Que realmente Não tem oportunidade Essa criança Ela nunca teve um bolo de aniversário Então eu vou dar pra ela de presente Espero que ela fique muito feliz Eu só não vou mostrar aqui no canal Porque a intenção não é me promover Por causa disso aí Não é expor ninguém Então eu não vou estar mostrando no canal Mas eu vou estar mostrando o bolo pra vocês Como é que ficou Tá bom? É galera Como eu falei pra vocês aí Esse é o bolo Que eu vou doar pra menina Que ela nunca ganhou um bolo de aniversário Espero que ela goste do bolo A intenção é Fazer o que ninguém nunca fez por ela Ela vai ficar muito feliz E é isso Eu vou estar doando o bolo Como eu falei Eu não vou mostrar Porque eu não quero expor ninguém E também não quero me promover As custas de ninguém Mas o bolo tá aqui Vocês podem ver que é verdade E eu vou estar entregando o bolo pra menina Vocês devem ter notado Que tem uns 5 mil aqui Na verdade é 5 anos Mas eu fiz uma brincadeira E coloquei 5 mil anos É uma brincadeira Que eu fiz com a menina O nome dela é Joana Né Só pra vocês saberem E é isso pessoal Aço Chegamos? Dá tchau então Pra gente ir pra casa Dá tchau É isso aí Eu vou dar um tchau pra todo mundo Ele pode ver qualquer pessoa na rua Que ele dá tchau 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 Dá tchau 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 Vamos embora E aí galera Acabei de pegar a louquinha Ele é o menino que dá tchau agora Dá tchau 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 Estamos voltando pra casa Amanhã não tem aula né garoto Né É isso A gente já entrou pra dentro correndo né Toda feliz É isso Agora vocês vão ver que ele vai chamar a avó dele Ele sempre chama a avó dele Deixa eu fechar aqui Vamos chamar a barca Vamos chamar a barca Hoje ele não chamou Porque acho que eu tô gravando Agora tá estranhando Sushi Ajuda eu aqui Mel Abre aqui pra mim Ela tá com dor de cabeça Eu vou comprar Eu vou dar alguma coisa pra ela comer E dar remédio Que que foi gente Hum Que que foi Segura Eu vou ver E aí gente A Didizinha chegou Dodói Descota Com dor de cabeça Ela tá meia mordinha E eu vou dar um remédiozinho pra ela Chile Max Vamos ver se ela vai ficar boa E aí galera Já escureceu aqui Já fiz o lookinho A cerveja Bonitinho Fiz um pãozinho com a mercadeira Aqui com queijo Pra ele comer E eu vou finalizando o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like lá Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.